Fechando com sucesso, mais um congresso mundial de medicina estética e anti-aging aqui em Mônaco. Sempre lembrando que a manutenção dos tratamentos e deixando sempre o paciente o mais natural possível, o mais importante é a recuperação do contorno facial e da jovialidade da pele, sem exageros, sem volumizações e principalmente apostando muito nos bioestimuladores de colágeno, e nas máquinas, nas tecnologias de última geração para diminuir a flacidez e para fazer uma retração de pele, para deixar o paciente sempre com um aspecto de 10 a 15 anos mais jovem. É isso que nós da Clínica Nautilus, sempre presente nos melhores congressos, com as melhores tecnologias, com os melhores e maiores injetores do mundo e do Brasil, estaremos sempre presente para trazer o que há de melhor e mais novo para os nossos pacientes. Já são 17 anos de história, mais de 15 mil pacientes tratados, e a busca pela naturalidade, que é o símbolo da minha empresa, que é a Nautilus, que todos hoje em dia estão buscando. Então, fiquem ligados nas novidades que eu estou trazendo de Mônaco para Curitiba e nos tratamentos também.